Mas tu é um cara que tu pratica retenção seminal também, né? Que eu já vi vídeo teu falando que tu também evita praticar sexo e transar frequentemente ou é sempre? Como é que é a tua abordagem em relação a isso? Então, o que acontece, irmão? Eu fiquei tipo anos sem transar, nunca tive problemas com isso. E daí... Mas por filosofia de retenção ou porque tu era jovem e não conseguia? Jovem, não conseguia, tive problemas e enfim. Assim, daí o que não fez foi me aproximar mais a mulheres. Então, tive mais relações. Depois, eventualmente, comecei a namorar ano passado, na verdade. E tipo, comecei a namorar uma vez, daí tipo, terminou. Daí, namorei mais uma vez. Tô namorando agora no momento. Ou seja, eu tô transando sim e tava ejaculando, mas o que eu percebi? Isso é uma sacada pra aqueles que namoram, são casados, né? O que eu percebo? Se você quiser manter o máximo da sua energia, memória e o bem-estar em geral, cara, evite ejacular no sexo. Como assim? Isso é uma filosofia assim que eu aderi do Steve Jobs, né? O Steve Jobs transava? Ele transava, mas não gozava. E a esposa dele ficou muito puta com isso. Ela queria o... Queria, lógico. Mulheres querem isso, instintivamente. Ela queria o líquido do iPhone. O elixir, exatamente. Foi por isso que ele criou o iPhone, então? É lógico, irmão. Então, retenção. Você aprendeu com ele essa da retenção? Sim. De transar e não ejacular? Exato. Mas eu não entendia, mas ele era meu ídolo, então tudo o que ele falava eu aderia. Aí só depois fui entender, com a experiência de namorar, etc, que é verdade, cara. Eu sinto uma perda energética com ejaculações. É uma coisa pessoal minha. Então, de novo, você precisa fazer o teste. O que você sente? Você consegue ter sexo e gozar periodicamente sem sua produtividade ser impactada? Porque para mim, cara, eu preciso ser criativo. Se você tiver um emprego seguro, enfim, suas paradas aí e não precisar de muita energia e criatividade. E se você conseguir gozar aí todos os dias, enfim, na sua frequência, de boa, entendeu? Agora, para mim, eu decidi que eu não consigo. Então, eu namoro, tenho sexo, mas eu não gosto. Como? Ou pelo menos eu pretendo fazer isso, porque eu gozei até agora. Eu limitei, pelo menos, drasticamente a frequência. E agora eu pretendo, realmente, eu falei com o namorado e tudo mais. Mas, ó, não vou gozar mais, porque, tipo, eu preciso dessa energia. Mas como é que faz na hora? Porque começa a doer a bola, não é simples assim. Então, cara, eu percebo que quando você pratica Tantra mesmo e está presente, é bizarro, cara. É uma coisa energética, assim. Tipo, a energia da mulher meio que me carrega, sabe? Então, a gente, as nossas energias se alimentam ao estento de eu não querer mais gozar. Você entende? Eu não necessito mais a ejaculação. E daí também não tem essas paradas de, tipo, ah, blue balls que chamam, né? Dores nas bolas. Não tenho. É tudo questão de você, tipo, ficar presente. Se você ancorar esse pensamento de, ah, finalidade, gozar. Não é. Isso não é finalidade. Pornografia estabeleceu isso na sua mente. Tipo, você percebe isso também? Que no final do pornô sempre tem uma ejaculação? Mas aí a gente vai entrar naquele papo de o que vem primeiro, na natureza ou pornografia. Porque o objetivo final da natureza é que você jacule, né? Claro, claro. Na reprodução. Mas você quer reproduzir? Exato. É que tudo é uma burlação de sentido, né? Sim. Desde o início. Sim. Então, assim, você é capaz de sacrificar esse prazer aí do orgasmo pra ter, tipo, um sexo, francamente falando, mais maneiro e muito mais intenso. Ou você quer, tipo, gozar e ter o período refratório, que a gente chama, o período até você se recuperar depois da ejaculação de 14 dias. Pra mim, tipo, é bem óbvio. São 14 dias? Biologicamente falando, sim. Caralho. Tipo, até você atingir a homeostasia, né? Mas, lógico, teoricamente você pode gozar no mesmo dia ainda, depois de 40 minutos também, biologicamente falando, né? Mas a ejaculação no sexo, ela também não cumpre um papel de ser importante sentir esse pós-ejaculação, que tu deita e tu relaxa. E tu acaba até te sentindo presente, quando é uma coisa saudável, que tu fez com a pessoa que tu tá junto e tal, e tu fica meio vazio e dá aquele soninho. É uma coisa boa também sentir isso? Então, cara, se você, tipo, chegou num nível onde você não associa isso mais com pornografia, aí pode ser uma coisa boa. Mas eu, pessoalmente, eu tô ainda longe de estar, tipo, 100% recuperado. E, portanto, eu percebo que muitas vezes eu associo ainda a ejaculação com algo ruim. Então, eu dou um sentido negativo pra isso. Entendi. E isso é um aspecto, assim, que, tipo, principalmente gerações mais recentes não entendem. Recentemente o Renato Cariani falou sobre NoFap, com o Muzi, o doutor. Ah, eu vi. Mas eles pareciam saber ir por cima, né, do que é um negócio. Sim, sim. Mas, tipo, eles falando, né, que, cara, ejaculação de boa, assim, é porque, tipo, é outra geração, saca? Eles não cresceram, assim, tipo, com internet, velho. Pornografia de internet e HD. Assim como os nossos pais que, tipo, descartam essas ideias, saca? Só a gente sabe mesmo quão fudido isso é, velho. É verdade. Quão sofrido. Então, aqui de novo, uma questão de, você acha isso bacana? Então, ótimo, velho, saca? Se não te consegue gozar e, tipo, relaxar, faça isso. Eu não quero, pessoalmente. Tipo, eu gosto mais de energia. Eu não gosto desse relaxamento, saca? Dormir agora. Precisa escrever um livro, mas... Não, mas se for, tipo, sábado de noite, já vai dormir depois. Só se eu merecer, irmão, saca? Então, já escrevi o livro durante o meu dia. Aí sim, por que não? Aí sim, por que não? Aí ela merece o leitinho. Se eu escrever meu livro, tu merece. Saca? Dessa forma, dessa forma. Só ser merecido. Entendi. Então, o negócio é o sentido pornográfico que a gente dá a determinados atos. Isso. Que influenciam e poluem essas coisas. Isso. E a partir disso que tu prefere, por enquanto ou é pra sempre? Não, por enquanto, por enquanto. Sim. Por enquanto, tô bem assim. E ela também tá de acordo. E, inclusive, fica mais íntimo agora, mas eu não tenho problema de falar essas coisas abertamente. Tipo, eu consigo ir várias rodadas, cara. Entendeu? Eu consigo ir várias horas. E, tipo, o prazer que eu dou pra mina, ela conseguiria obter com nenhum outro homem que, tipo, só consegue aí talvez nem 10 minutos. E daí, tipo, ele goza. E daí, tipo, não rola mais nada. Eu consigo ir, tipo, por várias horas, irmão. Entendeu? E aí, várias rodadas. Sem, tipo, sentir essa fadiga. Porque, ah, então pronto. O tempo todo. Mas aí nem tem mais rodada, porque é tudo uma coisa só, né? A rodada, ela se classifica a partir do momento que tem uma gozada, né? Aí tem o segundo round. Tudo é um round. Sim. Sim. É, teoricamente sim. Mas aí, tô explorando. Tô explorando ainda, cara. Tô explorando. E tá sendo bom. Tô gostando. Como é que é? Eu tô trazendo até hoje. Desde que eu comecei a namorar ainda. A mulher dele tá esperando em casa. Ele só parou. Amor, eu tenho que ir lá fazer o podcast. Já volto. E a gente vai continuar. Eu tô assistindo, inclusive, o podcast. Grande beijo nesse instante. Boa.